A Universidade de Coimbra tem por missão ajudar os estudantes a terem atividades para além daquilo que é estritamente atividade letiva. Uma das riquezas da Academia em Coimbra é principalmente a atividade cultural e em particular musical. Ora, havendo neste momento já um grupo muito significativo de estudantes da Universidade de Coimbra que têm conhecimentos avançados de música, uma dita música erudita ou clássica, e nomeadamente da sua capacidade de tocar um dos instrumentos que compõem uma orquestra, pois era uma lacuna que se fazia sentir, portanto, a ver uma oportunidade e os estudantes que têm bons conhecimentos de música, ao virem para a Universidade também terem uma oportunidade de continuar a praticar essa sua capacidade. Esta orquestra da Universidade de Coimbra é um novo grupo dentro do seio da TAUC, muito mais ligada à Universidade de Coimbra do que à orquestra atual ou à Big Band Regs ou ao nosso grupo de fatos. Será um grupo mais exigente, será um grupo onde as pessoas para entrar terão de fazer uma prova de entrada e, portanto, não é completamente de entrada livre como a nossa orquestra atual. Será um grupo maior que apenas fará repertório sinfónico. Estamos extremamente felizes por conseguir finalmente fazer um grupo deste género e confiando-nos que vamos conseguir mantê-lo vivo, assim como todos os outros grupos do TAUC. Muito obrigada. 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 Obrigada.